Tô fazendo esse vídeo pra fazer muito sucesso Aqui ó, eu tô ensinando a vocês a maquiagem, pra porque Eu vou ensinar pra vocês como é que se maquiagem Primeiro eu vou começar com dois Ó a maquiagem Passa um pouquinho, se sua irmã não deixar vocês usarem, pede pra ela comprar Olha no espelho desse e se maquiagem Terminei, agora eu vou usar a maquiagem Sua mãe, se elas não deixar usarem, usarem o mais clarinho, pede pra ela Pera, calata Ó, isso aí Não é que você já escuta, você não sabe que era o primeiro que ela saiu da guerra? Cê tá? E daí? É mais ou menos o que você vale, né? Tchau, tchau Aí é que eu vou pegar de novo pra passar no seu Pronto, agora vou começar a usar um batom Tem um monte, escolha E cadê o espelho pra você olhar ou passar o batom? Eu vou usar primeiro esse vermelho Primeiro o mais claro e o vermelho por cima Mais claro Mostra a cor A cor é essa Passei esse, agora vou passar o vermelho por cima Ele é vermelho, gente, escuro Ó, mas eu vou passar Ó, gente, a gente já voltou com o vídeo que eu fui só tirar o batom Agora eu vou escolher esse Ó Isso aí é o quê? Isso daqui é... Esqueceu não, né? Um pó Um pó Agora tem um vídeo Só tá de cabeça pra baixo Porque é assim E também tá todo coisado Tô toda fria, gente Bom, mãe, a nossa pele fica desse jeito Gente, olha como ficou Ai, acho que isso daqui é muito mentira Gente do céu Gente, acabou toda com a minha pele Olha, irmã Parecendo uma palhaça Parecendo uma palhaça, gente Agora melhorou? Agora vou usar um projetinho Pra usar isso tem que pegar o espelho Fazer assim porque eu não me tiro Ah, meu olho Ai, meu Deus O que você quer? Isso daqui é quase meu olho É o que eu tô com a minha pele Ah, meu Deus Agora me dá pra usar Agora me dá pra usar Eu tô falando sobre isso Agora eu vou topar. Vou tirar, gente. Ficou borrado. Ficou borrado. Vai que o vídeo já tá em 3 minutos e você ainda não terminou essa maquiagem. É porque a maquiagem é muito feita. Agora, o momento chegou de escolher. Deixa eu ver aqui. Vou escolher. Isso daqui é... Isso aí não usa não. Isso era você ter usado primeiro. Isso aí é creme. Isso aí é pra passar primeiro. Antes de tudo. Você não passou? É que eu vou passar agora. Gabriela! Eu me esqueci. Ah, e você não tá em testa, não? Espera. Gente, também vou passar aqui, né? Isso daqui é o creme. Mas não é protetor. É um creme que passa aqui. Agora eu vou usar esse. Agora eu vou usar esse da avó. Esse aqui também, né? Eu passo na minha testa, porque ela é muito grande. Mas não é tão grande assim. Minha testa é igual da minha mãe. Só que a minha mãe é grande. Mostra aí, mamãe, sua cara. A testa é grande. Gente, minha mãe tem que ver que a testa é grande. Agora chegou o grande momento de escolher só. O que é isso? Qual, mamãe? É isso aí? Isso daqui eu não sei como é que muda. Não, tá com medo. Não. Abra aqui. Isso daqui passa. Aonde tudo? Aonde é? Tem que pegar o espelho. Pronto. Pronto. Agora... Eu vou escolher esse batom. Ele é muito escuro. Só falta a cor. Mostrei minha cor. Ai, meu Deus. Primeiro eu faço o clarinho, né? Pode ser, né? Gente do céu! Gente, eu pareci uma vampira! Morrei, morrei! Vamos acabar o vídeo que já tá longo demais? Não, porque eu não terminei. Ainda falta... Você já usou tudo que você tem pra usar aí? Faltou esse... Gabriela, você já usou tudo, não já terminou a maquiagem? Não! Mostra aqui pra ver como é que ficou a maquiagem feita. Vai, fala! Oi, gente! A minha maquiagem já terminei. Mas daqui a pouco que eu vou fazer mais outro vídeo de... Mas não lembra de maquiagem, gente? Porque já tá na hora de fazer maquiagem. Porque essa maquiagem, gente, não é da minha mãe. Tá, tchau! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!